Olá, você que acompanha a IBC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. No G20 está prevista a reunião informal do presidente Jair Bolsonaro com líderes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na pauta, temas relacionados à agenda do G20, como o desdobramento recente na economia e transições energéticas. Vamos acompanhar o pagamento do abono salarial. O prazo para os trabalhadores sacarem o benefício relativo a 2018 termina hoje. E a TV Brasil está produzindo reportagens sobre o forró. Muito mais que um gênero musical, ao som das sanfonas, a bumba e do triângulo, o forró pode ser declarado como patrimônio imaterial do Brasil até meados de 2020. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!